Oi, Águia, bom dia a você, Felipe, aos ouvintes, isso mesmo, a operação que acontece desde as 4 horas da manhã na favela do Jó, que é em São Gonçalo. Então, participam dessa operação 25 policiais da CORE, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, 20 policiais da Delegacia de Homicídios de Riterói, São Gonçalo, que é responsável pelas investigações, com apoio também de um blindado e de um helicóptero, já que a gente sabe que aquela área ali é dominada pela facção Comando Verdeiro, uma das principais aqui, a maior que atua no estado do Rio de Janeiro, e o principal alvo dessa operação, inclusive, é considerado um dos chefes ali dessa facção criminosa. Tentaram vir de Troia, mas não conseguiram nada, deixou a tropa toda a linhada, porque os pitibos do homem são por a disposição, tiveram que recuar e foram pedir reforço, quando o blindado chegou, nós botou ritmo doido. Ai, avisa pros alemão lá que o brabo do todo é o que é que se vê. Isso aqui é o Brooklyn, tá? Buscando, buscando atrevidos, alemão, tranguguzinho. Buscando, buscando atrevidos, alemão, tranguguzinho. Sabe quem tá passando? Ele ainda está foragido, a polícia pediu pra não divulgar o nome dele por enquanto, porque os agentes ainda estão nas ruas, na comunidade, tentando encontrar esse alvo. A polícia identificou pelo menos 10 criminosos que fazem parte dessa quadrilha ali, do Comando Vermelho, que inclusive atuam na proteção. Dia, 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 operação, os cana ficam tonteados, a guia tá sobrevoando, tem civil e tem blindado. A quarentena, tô, 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 tá aqui nos prédins, nunca aqui cê vou pegar os pitibos do time. Nunca aqui cê vou pegar os pitibos do time. Nunca aqui cê vou pegar os pitibos do time. Os cana, os cana trepidos, alemão, tranguguzinho. Sabe quem tá passando? Tá passando? Tá passando? Tá passando? É o trem bala, é o trem bala, é o trem bala dos prédins. É o trem bala, é o trem bala, é o trem bala dos prédins. É a tropa do Funkle, tropa do Funkle, tropa do Funkle. O papo foi dado, o abraçou, o papo, o papo, o papo foi dado, o abraçou, a tropa do Tio, tropa do Tio, tropa do Tio, tropa do Tio. Tentaram vir de Troia, mas não conseguiram nada. O Tio deixou a tropa toda a aminhada, porque os pitibos do homem são pura disposição. Tiveram que recuar, e quando eu pedi recuço, quando o verdadeiro chegou, nós botou o ritmo do Tio. Nunca, 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 nunca que cê vou pegar os pitibos do Tio. Nunca que cê vou pegar os pitibos do Tio. Nunca que cê vou pegar os pitibos do Tio. Tropa do Funkle, tropa do Funkle, tropa do Funkle. O papo foi dado, o abraçou, o papo, o papo, o papo foi dado, o abraçou, a tropa do Tio, tropa do Tio, tropa do Tio. Pivete CV, trem bala da patição.